Olá, irmão! Olá! É, te amo! Oi, gente maravilhosa da minha internet! Eu somente estou hoje com esse grupo maravilhoso maravilhoso! Viva! Olá! Tentando passar uma coisa séria, mas por dentro eu tô tremendo, olha só quanta gente bonita! Bonitos! Bonitos! Agora eu sou tímida! Hoje a gente tem uma brincadeira que eles vão tentar adivinhar a idade de brasileiras e também algumas estrangeiras que a gente acha elas maravilhosas e também uma pequena entrevista que a gente quer saber o que eles acham do Brasil, das brasileiras e dos brasileiros E aí Viva! Olá! 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 Eu sou o Zim Olá, sou eu Jiko Olá, sou eu Jiko Olá, sou eu Jiko Olá, sou eu Jiko A CIDADE NO BRASILE 40p Eu sou 27 Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Eu acho que há uma coisa aqui Então... Eu acho... 30? 22 27? 20 até 20, não é? Não é? 23? 23 24 24 Eu estou meiai Eu sou um de trêque Eu estou meiai Eu estou meiai 28 Eu estou meiai Eu estou meiai Eu estou meiai Ah, 43 37 32 2 29 29 35 45 44? O quê? O que eu achei? Chocano Chocano Anitta Anitta Bonita Anitta Very famous Very famous 22 Ok, eu 19 27 25 21 23 25 Anitta é 25 Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? 25 25 27 28 24 24 Ah, 맞아, 우리보다 어려 우리보다 어려 Ah, 그래? 엄청 어려 고쳐야겠어 24 24 25 23 Ah, 맞다 23 25 22 22 23 21 23 23 23 Ah, 잘한다 Ah, 잘한다 Shakira Shakira Colombian Castle 28 34 35 31 29 32 33 33 Cheese 51 Ah, 맞아, 맞아 26 29 23 33 근데 아무래도 화장 지우면 되게 어려 보일 거잖아 화장 지우면 되게 어려 보일 거잖아 화장 지우면 진짜 어려 보일 거잖아 화장을 진하게 해주면 아, 진짜? 25 19 29 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 30 30 30 29 30 31 30 30 30 29 30 30 30 31 31 32 31 32 32 33 33 33 Eu acho que é um pouco difícil. A gente tem um pouco mais 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 difícil. Agora a segunda parte do vídeo, eu vou fazer uma pequena entrevista com eles para saber sobre o novo lançamento dessa música maravilhosa, Senhorita. E também saber o que eles acham do Brasil. Porque eles foram no Brasil no início desse ano e foi o maior sucesso. O que vocês acham do Brasil e brasileiros? O que vocês acham do Brasil? Bom, a gente tem um meu plano. Eu acho que vocês acham que tem um plano mais bonito. Eu acho que tem um plano mesmo. Não me parece, os homens que são muito bonitonais. Mas, quando eu estava em Brasil, eu tinha um pai para o meu pai, ele tinha um pai muito bom. Tinha um cuidado de ser muito bom, mas ele tem um problema não há mais. E os homens que são todos os homens. Um homem que são muito mal. E os homens são muito bonitos, e os homens são muito bonitos. Como vocês têm no Brasil? Eu gosto muito de muito gostar de comer. Primeiro, o que eu gosto de comer em Brasileiro é o Cheez-Ball. Cheez-Ball é muito gostado. E o Guarana. Guarana! Eu gosto de Guarana. Eu gosto de Guarana. Eu gosto de Guarana. Eu gosto de Brasileiro de Brasileiro. Eu gosto de Guarana. Eu gosto de Guarana e sempre que não quero usar, quando eu procuro beber Guarana, eu gosto muito de Guarana. Cofi! Sabe-Ball. A chima, eu gosto de pouco de Guarana. Eu não gosto de comer assim, mas... Eu não esqueço de comer, não esqueço de comer. Mas, não esqueço de comer, mas em Rio de Janeiro. R$30,00 todos os Estados Unidos. E a oportunidade de ir para o caminho. Mas, mas, mas. E você está falando de 1942 de Guarana. Agora, você vai para o Guarana. Eu quero que vocês me falem uma palavra em português. Obrigado. Bebe! Bonita. Eu sei o que? Que... 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 Calumpeira. Calumpeira. Calumpeira! Boa! 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 Muito bom! Vocês acabaram de cantar uma música que está fazendo o maior sucesso no Brasil, em toda a América Latina, porque tem um ritmo meio latino. Vocês podem falar um pouco sobre essa música para a gente? Nós, V&B, 7x de membro de sede, que, que, sejam, que, 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 Então, vocês gostaram de ouvir muito. Super hot, super sexy. Já que ele falou que a música é sexy, eles têm que cantar e dançar um pouquinho da música pra gente. 5, 6, 7 Vamos lá. Show de bola. 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 Muito apaixonada. Ah, né, 일단 저희가 정말 브라질 공연을 다녀온 지 정말 또 오랜 시간이 시간 났 것 같은데요. 그리고 또 저희가 이제 또 새로운 앨범, Sennelita,로 또 들어왔는데요. 많은 분들이 또 봐주시면 감사하겠고요. 그리고 또, 정말 또 많이 봐주신 것 같아요. 저희가 정말 조회수도, 뷰도 엄청 나와서 너무너무 감사드리고 앞으로도 조금 더 많이 봐주시면 감사하겠습니다. 그리고 최대한 저희가 좀 빠르실래요. 그래서 브라질 공연으로 만날 수 있는 그런 자리를 만들어 보도록 하겠습니다. Tchau. Fauxpinhos, gente. Então, o link do novo MVD, ele está aqui nos cards. Acho que está passando de 10 milhões, está muito famoso. Então, depois vocês vão lá assistir, seguem eles também. E é isso. Agora eu vou indo embora. Se inscreva no canal. E é isso. Beijo da mente. Tchau. Button. Tchau. Tchau, tchau.